Qual o jeito certo de buscar referências? Mano, eu vou ensinar aqui pra vocês na prática, beleza? Valeu, conferir... Primeira coisa é conferir as tendências mundiais da música, beleza? Isso é, estar sempre olhando os top charts. E o que é top chart, rapaziada? Muitos de vocês não sabem o que é isso, mas eu vou mostrar pra vocês aqui agora, beleza? E é o seguinte, aqui nos top charts, ou no Google na verdade, você vai pesquisar o seguinte, você vai pesquisar esse nome aqui, Billboard. Eu sei que muitos de vocês não conhecem, alguns de vocês não conhecem, alguns podem até conhecer, mas isso é uma coisa que tem que virar o seu melhor amigo. Independente de qualquer controvérsia que envolva o nome Billboard, eles sempre estão coletando quais são as músicas que a galera realmente está consumindo bastante. E aí o que é que você tem que vir, você tem que, literalmente, vir aqui no chat, ou no chat, ok, você tem que vir no site da Billboard, como eu estava aqui, ó. Você vem aqui, Billboard, vai aparecer, literalmente, as últimas notícias sobre a música no mundo. Aqui vocês podem ver que tem o BTS, né, que é aquele grupo de K-pop, etc. E aí você vem aqui, ó, em Hot 100, clica nesse Hot 100, The Hot 100. E aí são as 100 músicas mais quentes do momento, rapaziada. As 100 músicas mais quentes do momento. O que é que você vai fazer? Você vai pegar e você vai dar play em cada uma delas aqui. Mas é o seguinte, esse som aqui é um no-melody, mano. E até outro dia atrás, o no-melody era uma tendência underground, tá ligado? O no-melody não era uma tendência mainstream. E olha só, Cardi B, Fit, Megan Thee Stallion, elas duas fizeram um beat, uma rima em cima de um beat no-melody. Pra vocês terem noção, essa música tem três semanas de lançadas, o clipe tem três semanas de lançado. Ela já consta com 145 milhões de plays no YouTube, só no YouTube. Então, pra deixar claro aqui pra vocês, essa é uma das principais coisas que você tem que prestar atenção, tá ligado?